Música de Abertura Então é basicamente isso, inimigos na frente, blocos em cima, e quebrando esses blocos você ganha moedas, mas calma! Tem flores mágicas nesses blocos, essas flores do... Sabe o que falta em você rapaz? Humildade! Você acha que explodindo as coisas assim vai conseguir salvar a princesa do castelo? Você quer o jogo pra você? Enfia do cu!